Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês o meu almoço de cinco dias aí da semana e fica aí para vocês umas sugestões aí de mistura para vocês fazerem no seu dia a dia. Eu vou mostrar para vocês do jeito que eu faço. Começando pela segunda, eu vou cozinhar feijão e vou fazer essas coxinhas aqui da asinha. Já tem no canal lá uma playlist de frango com várias sugestões. Eu costumo ferventar o frango antes de fazer. Agora eu vou deixar fritar aqui um pouquinho essas coxinhas. Enquanto isso, o feijão está quase pronto, mas eu vou colocar umas batatas, um pedaço de cenoura e uma batata doce para cozinhar junto aqui. Para fazer para o meu netinho. Enquanto isso, eu estou fritando as coxinhas aqui. Eu já estou preparando o arrozinho com açafrão e cenoura ralada. O arroz e o feijão, como sempre, é a mesma coisa. O basicão, né gente, que eu faço todo dia. Só muda mesmo a mistura, né. Vou colocar um pouco de cebola aqui nesse frango. Esse frango fica muito gostoso fazer ele assim. Fritar ele bem fritadinho. Depois você coloca cebola, alho, tempero a gosto aí de vocês. E eu coloco açafrão também. Depois eu coloco um tomate. Ele fica bem saboroso. Aqui eu tenho um tomate picado que eu vou colocar lá na coxinha. Agora é só mexer e vou deixar um pouco na pressão. Eu não deixo cozinhar muito não, gente. É rapidinho. Pegou pressão, eu já desligo. Eu já tirei a batata, a cenoura e um pedaço de batata doce do feijão. E eu vou temperar o feijão agora. Eu tempero com um pouquinho de alho e o tempero aqui que já tem no canal, que é do jeito que eu faço. Lá tem várias outras ideias também de tempero. Eu vou temperar só pra hoje. Então eu faço um pouquinho, como aqui em casa é só eu e minha filha. Eu faço pouca comida pra não sobrar muito. Prontinho, o feijão já ferveu. As coxinhas já tá prontas. Gente, esse caldinho no arroz é tudo de bom. O arroz também já está pronto. E agora eu vou amassar uma batata aqui, um pedaço de cenoura. E vou fazer com caldinho de feijão pro meu neto. Ele gosta muito de comer assim, bem amassadinho. E esse foi meu almoço de segunda-feira. Agora, na terça-feira, a sugestão que eu dou é de uma carne moída, bem refogadinha, com batata. Fica uma delícia. E eu coloco também molho de tomate. Meu arrozinho aqui já está pronto. Eu gosto de colocar também cebola na carne moída. Um alhinho. E vou deixando ficar bem refogado. Agora eu coloquei três batatas aqui, picadas. Vou colocar um pouquinho de água pra cozinhar a batata. E quando ela estiver quase mole, eu coloco uma massa de tomate. Aí deixa eu refogar mais um pouquinho e já está pronto. Fica uma mistura muito gostosa também. E esta foi minha sugestão de terça-feira. Essa carne moída, refogadinha, com batata e molho de tomate. Fica muito gostoso. E o arrozinho com feijão. Está muito bom, não é mesmo, pessoal? Graças a Deus pelo nosso almoço. Já estamos na quarta-feira. E eu vou fazer esse bifinho aqui. Com tempero. Vou colocar uma pimenta calabresa. Tempero baiano e um pouquinho de colorau. E eu também gosto de colocar um pouco de suco de limão. Fica muito gostoso. Eu coloco, mexo tudo e deixo um pouco guardado pra ela pegar bem o tempero. E só depois eu frito ela. Agora já chegou na hora de fritar. O meu feijãozinho já está pronto aqui. O arrozinho também. Esse arroz foi de ontem, que sobrou. E a gente vai comer ele mesmo. Agora que está quase frito o meu bifinho aqui. Eu coloco uma cebola picada aqui. E deixo fritar ela também. Adoro cebola assim na carne, pessoal. Fica uma delícia. Essa foi a sugestão de quarta-feira. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E as sugestões aí que eu estou deixando aí pra vocês. Hoje é quinta-feira. Eu vou fazer um macarrãozinho desse aqui. Vou fazer um pouco agora só pro almoço. E um pouquinho pros meus netos quando eles chegarem da escola. Eles gostam bastante de macarrão. Então sempre eu estou fazendo. Lembra aquela carne moída que eu fiz com batata? Sobrou esse restinho aqui. Eu não vou desperdiçar não, pessoal. Eu vou colocar mais uma massa de tomate. Vou colocar mais um pouquinho de tempero. Vou deixar refogar e vou colocar no macarrão. É só deixar ferver bem e tá pronto aqui o molho. O macarrão está quase pronto. Prontinho. Agora eu só vou lavar ele. E vou fazer um pedaço de calabresa também frita. E uma saladinha de couve. Quer melhor, pessoal? Olha que delícia. Que vai ficar esse macarrãozinho com essa calabresa. E uma saladinha de couve é tudo de bom. Prontinho, pessoal. O macarrão tá pronto aqui. Fica uma delícia o macarrão assim. Agora eu vou fritar essas calabresas. E vou temperar a minha couve. Eu vou usar esse vinagre. Que ele já está aqui com uma pimentinha e alho. Ele é curtido, pessoal. Fica uma delícia. Calabresa já fritou. E eu já coloquei aqui no meu prato, pessoal. Olha que prato mais gostoso. Graças a Deus pelo almoço de hoje. Pessoal, vão lá na playlist de sugestões de almoço e janta. Lá tem várias ideias pra vocês. E vocês que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Pra toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí. Pessoal, eu fiz essas esfirras. Já está aí no canal também. E hoje é sexta-feira. Eu não vou fazer almoço. A gente vai comer essas esfirras. Não é tudo de bom, pessoal? Uma delícia que ficaram. Vão lá. Tem o passo a passo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dessa esfirra que ficou muito boa. Já tem no canal também. Esfirra aberta. E esse foi o vídeo de hoje. Mostrando os cinco dias da semana o meu almoço. Espero que vocês gostem. Curte e compartilhe. Obrigada a todos vocês que assistiram. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui.